Olá, boa noite. 10 mil pacientes se recuperam da Covid-19 no sistema Apivida. Esse é um dos nossos destaques e veja também. Moradores do Vilagem 2 denunciam funilaria irregular e serviços presenciais do Detran começam a ser agendados e autoescolas se adaptam para retomar atividades. Você confere agora no Jornal do Estado. Uma moradora do Vilagem Campestre registrou um boletim de ocorrência contra o dono de uma funilaria que funciona no conjunto. Segundo ela, a Prefeitura chegou a notificar o local. Assinada foi feita. A funilaria funciona neste galpão no bairro do Vilagem Campestre há aproximadamente dois meses. E segundo esta mulher, que mora ao lado, vem trazendo uma série de problemas. Ele trabalha jogando toda a névoa, os resíduos químicos, tudo dentro da minha casa. A minha casa tem uma estrutura que favorece a ventilação e está jogando tudo dentro da minha casa. Eu não consigo ficar dentro da minha casa. A técnica de enfermagem gravou o lugar que está tomado de muito mato e tem carros abandonados. Elizabeth já fez o boletim de ocorrência e denunciou a situação ao Ministério Público e órgãos da Prefeitura. Se a estrutura não é adequada para exercer atividade, tem que se fechar. Eu é que não posso ser privada de sair da minha casa, deixar minha mãe. No período de pandemia que eu tinha que dar proteção a ela, eu estou tendo que estar andando com ela, entendeu? Ela está abalada muito emocionalmente. O proprietário do galpão não estava no estabelecimento. Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente disse que já notificou a oficina e concedeu um prazo de 15 dias para adequações. Amigos, agora vamos falar das ligações irregulares. Os populares gatos, fraudes e outros desvios de energia. Essa prática ilegal pode causar sérios prejuízos para quem faz e até para quem não faz. Caso você não saiba, uma ligação irregular pode dar de 4 a 8 anos de prisão, dependendo da gravidade, segundo o artigo 155 do Código Penal. E além de causar quedas de energia e apagão, toda a vizinhança vai pagar pela energia desviada. Ou seja, ligação irregular também gera aumento na sua conta de luz. Mas a pior consequência desse tipo de gambiarra é o alto risco de morte. Porque a gente sabe o quanto é ruim uma casa sem energia elétrica. Mas pior ainda é perder a vida e deixar a sua família desamparada. Por isso, tome cuidado e busque uma solução com a Equatorial. Nossa maior ligação é com a sua segurança, é com a sua vida. Uma orientação da Equatorial Energia. Aos poucos, as autoescolas de Alagoas estão retomando o atendimento de forma remota. As videoaulas têm sido um recurso bastante utilizado pelos instrutores. O instrutor faz o teste para a primeira aula remota. O assunto é direção defensiva. A maioria dos acidentes acontece porque o pessoal deixa de usar essa direção defensiva. A partir da próxima semana, esta autoescola inicia definitivamente as aulas teóricas por videoaula. A gente tem que ver a parte nova, que é através da tecnologia, a nova forma de traduzir esse trabalho. Ou seja, veio para ficar. O presidente do Sindicato das Autoescolas de Alagoas confirma que 80% do setor aderiu à nova realidade virtual, apesar de não ser obrigatória. É opcional tanto ao centro de formação, como também é opcional ao aluno. Se ele não quiser, ele aguarda que retome a parte teórica presencial para que ele faça. O sistema disponibilizado pelo DETRAN vai fazer cumprir as 45 horas de aulas teóricas. O sistema é inteligente e vai detectar se realmente o aluno está assistindo a aula completa. Durante a abertura da aula, durante a finalização e durante o desenvolvimento dessa aula, será feita conferência através de identificação facial se é realmente aquele aluno. Não sendo, essa aula será automaticamente cancelada. O DETRAN também autorizou o agendamento online para o atendimento presencial do serviço de primeira habilitação. O usuário precisa entrar lá, se cadastra no sistema de agendamento e faz o agendamento para o seu horário. E aí ele vem para o atendimento naquele horário e dia combinado do dia. As pessoas que não conseguiram agendar devem tentar mais de uma vez ou procurar informações no DETRAN. Estamos quase 100 dias parados com o processo, então esses primeiros dias a procura é muito alta. A gente não vai conseguir atender todos nos primeiros dias. Então orienta que isso, acompanhe as redes sociais do DETRAN, acompanhe o site do DETRAN, que aos pouquinhos, de forma segura, a gente retoma essas atividades. Olha esse recado que eu tenho para você. Você está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo? Está com parcelas em atraso? Comprou um e paga dois? A Nacional G3. Reduz sua parcela na hora, sem ação judicial. A Nacional G3 é uma empresa que atua há mais de 10 anos em redução de parcelas de financiamento de veículos e garante a redução das suas parcelas de 40% a 80% na hora. E você já paga a próxima parcela com valor reduzido. E o melhor, não cobra valores à vista. Você pagará apenas o valor da sua parcela reduzida e nem um centavo a mais. Nada mais. Não é revisional, hein? A Nacional G3 não utiliza procedimentos judiciais. Entre em contato pelo 0800-888-3211 e agende seu horário sem compromisso. A Nacional G3 não cobra valores à vista. Siga a Nacional G3 nas redes sociais Facebook e Instagram e agende seu horário agora mesmo pelo 0800-888-3211. Não é revisional, hein? É Nacional G3. Depois do intervalo, a gente fala de notícia boa e de vitória contra a Covid-19. Nós voltamos já já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.